Olá a todos, então vamos entrar na fase final, fazer os espaçamentos da fonte e dar o nome à fonte para fechar a primeira semana de trabalho técnico de fazer um ficheiro. O que é que nós estamos a ver? Temos o nosso HOV criado, HOUIV e vou abrir estes três caracteres. Então temos estes três caracteres presentes. Nós vamos prestar atenção, ainda estamos em modo de desenho, vamos prestar atenção ao que se está a passar aqui embaixo. Nós sabemos através das regras da Sheila Waters que o espaço interno de uma fonte tem uma relação com o espaço externo. Está na altura de falarmos do que são as medidas da fonte. Esta linha cá embaixo que vocês estão aqui a ver é a baseline. Esta linha não é possível mudar na fonte, portanto é a linha imaginária onde todos os caracteres se levantam, se põem em pé, tem os pés pousados. Para baixo temos os descendentes, os descenders. Para cima temos os ascenders, portanto para cima desta linha que é a X-Height. Seria previsível carregar aqui e mudá-la. Nós vamos ver no vídeo seguinte que vamos mudar isso nas preferências no documento, no Fonte Info. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é a relação desta letra que está pousada com a sua esquerda e com a sua direita, portanto com os seus side bearings. Estas linhas que nós estamos a ver aqui representadas são side bearings. Nós não podemos mudar as medidas verticais, mas podemos mudar as medidas horizontais, as laterais da fonte. Aparentemente eu mudo o o ombro esquerdo da letra, a lateral, o espaço que vai da letra da esquerda para a próxima letra, portanto se eu puser aqui, desculpem lá, se eu puser aqui dois H's lado a lado, eu mudo esta relação da minha letra, vou carregar duplo clique neste H e vou mudar a relação da esquerda deste H, portanto eu aproximo este H da esquerda daquele ou afasto aumentando o espaço esquerdo. Nós sabemos que a relação interna do desenho do H, do meu counter, tem uma relação com os espaços externos. Portanto, esta relação já vos expliquei, está nos nossos livros, nós sabemos mais ou menos que o counter da letra é, portanto, os espaços laterais, portanto os ombros, os side bearings, são mais ou menos entre um quarto a metade do counter, dependendo da espessura da letra. Portanto, nós temos uma medida interna do counter de 320, se eu começar com uma medida de um terço, portanto, entre um quarto, que é estreitinho, para letras bold, e metade para letras light, esta letra é um regular, portanto eu utilizo mais ou menos entre um terço e metade, vamos utilizar um terço, portanto um terço 320 dá 110, 105, algo por aí. Portanto, se eu chegar aqui e disser eu gosto das letras um bocadinho mais apertadas, vamos, por exemplo, utilizar 100, eu digo que quero 100 unidades desde o contorno, desde o ponto mais à esquerda para o side bearing, e posso fazer a mesma coisa deste lado e digo que quero 100 unidades. Portanto, isto basicamente calibra-me o H, eu posso escrever vários H's, só para vocês verem, e ele já calibra o espaço dos H's. Se eu aumentar o espaço dos H's para 120, que já poderia ser uma medida, reparem que ele automaticamente abre todos os espaços do H's, à direita e à esquerda. E podemos ver, se me encerrando os olhos, que é capaz de ser um bocadinho apertado, portanto, eu vou utilizar 150, vocês já viram que ao bocado a minha medida estava a 160, eu achei que estava um bocadinho grande. Ok, 150 para mim é um bocadinho grande. Portanto, nós vamos calibrar isto com uma medida de referência. Desculpem, por mim, 400. 140 e 140. Nós vamos utilizar uma medida de referência de base, porque o nosso caráter H é o nosso caráter de controlo, e agora vou, por exemplo, calibrar o O. Portanto, se eu utilizei 140, 150 para o H, eu sei que, por natureza, o O tem menos. Porquê? Porque nós, quando estivemos a fazer o desenho da Sheila Waters, sabemos que se o H acabava aqui, o espaço do O era mais pequeno. Portanto, novamente, eu vou utilizar a mesma regra, são os 370, entre 1 quarto e metade, portanto, se eu utilizei 100, 140 para o 1, às tantas vou utilizar 100 para este. Ele é simétrico dos dois lados, e 100 para este. O que acontece? Há letras, muitas vezes, que move o L, que não são simétricas. Portanto, o espaço não precisa ser simétrico, eu posso utilizar um sidebearing de um lado, e outro sidebearing do outro. Portanto, o sidebearing pode até ser negativo. Por exemplo, o que vocês estão a ver aqui é um espaçamento negativo do lado direito e um espaçamento positivo do lado esquerdo. Não recomendo, nunca é recomendado utilizar espaçamentos negativos, porque isso vai fazer com que as letras colidam. Tentem utilizar sempre espaçamentos positivos, e depois, através do tracking ou do kerning, pode ser ajustado isso na software de composição. Portanto, 140 para o H, 100 para o O, significa que agora tem um V, e o V, nós sabemos que as triangulares, já fizemos isto no exercício de escrita, são as menores. Portanto, neste caso, utilizaria, provavelmente, até um 70. E um 70. O que é que acontece? Eu calibro os espaços, e agora vou ter que ver se estes espaços estão bem desenhados. O que nós fazemos é uma expressão de controlo. H, 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 H. Um H no meio de Hs, um O no meio de Hs, e um H no meio de Os. Portanto, este H está no meio de Hs, este O está no meio de Os, e este H está no meio de Os. Isto é a nossa expressão de controlo. Reparem que o espaço está todo bastante aberto, e provavelmente, acho que isto está um bocadinho aberto demais, vou-lhe tirar um bocadinho, e provavelmente, assim, já considero que a nossa expressão e este espaço é sensivelmente equivalente a este. Talvez fosse ainda um bocadinho... Vou abrir o H, vou pôr o H160, só para ter certeza. Lembrem-se que isto é sempre uma relação entre o... É um sistema. Nós não podemos calibrar uma letra e achar que a letra está bem, porque é sempre o resultado de todas. Portanto, regra geral, tirem uma, acrescentem noutras, e até ficar consistente. Portanto, o que eu quero é tentar que este espaço seja mais ou menos idêntico a este. Acho que está exagerado. Portanto... Não está exagerado. Acho que está vai da boca. Portanto, temos aqui um espaçamento bastante consistente entre um H e os Os. Portanto, vocês agora podem fazer uma expressão mais completa, se quiserem. H... Podem dar Entres. E até testar se o nosso espaço está consistente. Não me parece muito mal, nesta fase do campeonato, talvez o org tenha uma cor errada, ou seja muito largo, mas nesta fase do campeonato parece-me bem. Vamos fazer a mesma coisa para H, O, V. Para o V. Portanto, eu tenho... H, O, V. Muito bem. E agora tenho o V. Na realidade, até acho que não está mais nada mal, o que já está feito. Portanto, vamos fazer H, H, H. V, H, V. E, H, V. Está fixo. Acho que ainda vou mexer no V. Estou contente com o espaço com que ficou. Talvez possa apertar um bocadinho. Portanto, seleciono um V e vou pôr, por exemplo, 60. Reparem que aqui, qual é o problema da avaliação do espaço neste caso? A avaliação do espaço neste caso é que o meu... Se vocês se lembram do vosso truque da Sheila Waters, o meu Optical Ending desta letra é aqui. Portanto, se eu medires, provavelmente, este espaçamento daqui a aqui, dá 180, 170, que não deve ser muito diferente do que está a acontecer aqui. 150, 160, ok? Portanto, na realidade, significa que eu até posso apertar mais o V utilizando a regra da Sheila Waters. 50... e... probablemente consegui apertar isto e sem comprometer o meu espaçamento. Só preciso testar agora HHHOHO H... H... Vamos fazer diferente. HVH... VVVish... HVH... Ok? H, V, O, V O, 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 V, 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 O, V, O nós temos que agora fazer isto e agora o que me está a acontecer é que o desenho do V foi demasiado ambicioso, demasiado rápido mas basicamente tenho que pôr as letras lado a lado e testar o meu espaçamento apertando umas, abrindo outras até ter mais ou menos aquele espaçamento consistente que a Xilowotas nos pedia e é basicamente isto a configuração do espaçamento só para terminar uma coisa nós agora temos o U nós podemos selecionar tudo H, U quando temos letras que são muito semelhantes por exemplo, o U tem as terminações iguais ao H eu posso pedir se for exatamente a mesma letra se por exemplo um L do lado esquerdo é igual a um H podemos fazer rapidamente aqui um L só para vocês verem desculpa vou só fazer aqui no estante um L portanto, basicamente o meu L é um H vou copiar tudo ok e utiliza a minha medida mais ou menos de 400 portanto, eu vou utilizar esta técnica de 1, 2, 3 apaga e vou pôr isto na posição 0 no Y e eu tenho basicamente o meu L só que o meu L é um bocadinho mais curto portanto, o meu L vai ser todo o L vai ter cerca de 300 300 não vai ter cerca de 400 350, ok pode ser só porque eu não gosto de ter todos os morados o meu L tem mais ou menos isto portanto, eu podia dizer que o U e o L à esquerda são igual ao H então, eu clico no U e digo o lado esquerdo escrevo igual ao H portanto, o lado esquerdo é igual ao lado esquerdo do H o L a mesma história igual ao lado esquerdo do H ok e ele dá a mesma coisa portanto, o U estava automaticamente configurado do lado direito o U é igual ao lado direito do H ok o L não é igual ao lado direito do H o L é a mesma coisa que um triângulo portanto, eu vou dizer que ele é igual a um A por causa desta brincadeira neste caso, como eu só desenhei o V é um triângulo, a medida vai ser idêntica eu vou dizer que é igual a um V e reparem como automaticamente se isto estiver bem feito eu consigo ter o espaçamento automático se eu mexer num caráter de controlo H, A, O, V automaticamente ele vai me mexer no espaçamento do L empurro o L para a frente posso pôr aqui o L em baixo L, H, L H, 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 L, L falta ali um L aqui no meio falta aqui um L assim, tá portanto, se eu mexer no V automaticamente ele mexe-me em todos os L's porque ele está linkado ao valor original do L se eu mexer num H ele mexe-me no U também portanto, eu vou fazer aqui um U U, H, U H, 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 U H, 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 U H, U, U U, H, U H, 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 H U, H bolas a expressão é sempre a mesma desculpem lá H, H, H um U no meio do U um H no meio do U um U no meio do H ok e agora posso fazer 3H só para ter a certeza que está ali um H a trabalhar portanto, quando eu mexo no H mexo no L e mexo no U a vantagem disto é que nós temos um espaçamento linkado à métrica e mexemos nos caracteres principais temos que saber quais são os caracteres principais e automaticamente todos os caracteres têm métricas semelhantes que estão a ser afetados uma última coisa que é o U em si não tem o mesmo peso o U, o L não tem o mesmo peso porque não tem a mesma natureza de traços este é um traço vertical até o fim significa que, como nós vimos na Sheila Waters o Left Side Bearing o Optical Beginning e o Optical Landing pode estar aqui mas nós temos uma curva portanto, eu diria que ele está a mais ou menos 5 a 10% para dentro nós podemos dizer que isto é igual podemos utilizar o que se chama uma expressão métrica isto é igual a 90% do H portanto, 90% é a mesma coisa que dizer 0,9 ou 0,95 portanto, vezes 0,9 e ele dá-me um bocadinho menor que o H portanto, fazemos o que se chama uma compensação do H neste caso, o L tem bastante menos peso que o V eu diria que o V é igual a 80% portanto, menos 20% vamos utilizar sempre a regra do 10% tirar-lhe uma ui, desculpem tirar-lhe uma NICA então, V vezes 0,9 portanto, eu vou sempre tirar-lhe uma NICA à direita eu acho que é pouco vezes 0,8 vou tirar 20% porque acho que é realmente considerável o corte isto significa que eu posso automaticamente espaçar quase todos os caracteres da fonte nós aplicamos as regras da Sheila Waters a partir do H e do O e do V utilizando depois expressões métricas vai-nos faltar aqui um caracter ou outro que é o B e o S e o R, provavelmente mas, regra geral, nós conseguimos espaçar todos os caracteres só faltou uma última opção que é o que é o o Fonte Info não consigo qualquer um que é o o eu e o